E neste mês será realizada a campanha Agosto Lilás, que faz menção ao combate e a prevenção da violência contra a mulher. Essa violência que acontece de diversas formas e aqui em Campo Verde serão realizadas várias ações. Agosto Lilás é uma campanha desenvolvida para trabalhar e chamar a atenção da população sobre a violência contra a mulher. É escolhido esse mês por conta da promulgação da Lei Maria da Penha, que é no dia 7 de agosto. Então a gente intensifica as ações que são realizadas durante todo o ano, por todas as instituições. Mas no mês de agosto a gente aumenta as ações e dá mais visibilidade a essa violência que é tão drástica e infelizmente presente na nossa sociedade. Independente da idade, independente do poder aquisitivo, a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela é uma violência muito vívida, muito presente e infelizmente muito cultural também. A violência contra a mulher, ela se faz presente e ela é acometida, na grande maioria até mesmo sem essa vítima ou em alguns casos esse agressor perceber que aquilo é uma violência. Palavras, ações, atitudes, comportamentos que na grande maioria a gente entende que são normal, corriqueiros, comuns, podem ser sim uma violência doméstica. Então, por isso que é tão difícil para a vítima se aperceber do que ela está vivendo é uma violência. E a gente está falando de todos os níveis de violência e todas as formas de violência, né? Estamos falando da violência psicológica, que é a mais difícil de ser percebida, porém, é uma das que mais acontecem. A violência sexual, especialmente dentro do ambiente do casamento, do relacionamento, é mais difícil dessa mulher notar que ela está vivendo esse tipo de violência, a patrimonial, a física, que é a mais óbvia. Todo mundo vê a marca. Mas, ainda assim, para essa mulher entender que aquilo é uma violência e que esse agressor ele vai fazer de novo, independente sejam relacionamentos homoafetivos ou heterossexuais, que ele pode fazer isso de novo ou ela pode fazer isso de novo, faz com que demore tanto tempo para essa mulher buscar ajuda. Por isso que, nesse mês de agosto, a gente intensifica, fala ainda mais sobre quais são as formas de violência, o que é esse tipo de violência, para que essas mulheres e homens reconheçam que aquilo que eles estão vivendo seja violência e onde buscar ajuda. Agora, falando um pouco de Campo Verde, em Campo Verde, nos últimos meses, nos últimos anos também, os casos aqui só aumentam, infelizmente também. Vai ter algum evento, alguma programação para intensificar essa campanha? Nós todos fazemos mobilizações em alusão a esse mês, em alusão a essa campanha, e nesse mês de agosto nós estaremos realizando, agora no dia 9 de agosto, uma mobilização na praça, falando o que é essa violência, essa forma de violência, esclarecendo essas dúvidas e também apresentando a rede de atendimento e de proteção a mulher vítima de violência em Campo Verde. E no dia 16 de agosto nós estaremos fazendo um dia D, que é um circuito de palestras, de momentos de recriação para as nossas mulheres de Campo Verde, com o intuito de reconhecer e instrumentalizá-las quais são as formas de violência, mas também dar um carinho, dar um cuidado para essa mulher. Então, no dia 9 teremos essa mobilização na praça João Paulo II e no dia 16, aqui no CAI, nós estaremos fazendo esse circuito de palestras das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho